Agustino Gomes, Atolio Hirakne, já foi em parte de si para o programa da Dark Manic e Estúdio 2 ZMN Bebora Dili. Agustino Ateten, bem-vindo o vírus Corona e a província de Wuhan, o de Amade Cidadão Cinesa Cira, Migração Timor-Leste no Ministério da Saúde, a loquedas antecipação e o Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, como a Rodili, o de Hala Observação para Passajeros Cira, a Lenné Pessoal Saúde Cira Mós usa máquina termométrica, o de Coco Passajeros Cira Roto, banheira de um avião que previne o vírus Corona no Timor-Leste. A lei de migração no asilo, artigo 23, número 1, a Línea B, recusa a entrada para o cidadão estrangeiro, a Lenné Pessoal Saúde Cira Roto, e a província de Wuhan, mas o cidadão cinesa continua no Timor-Leste, o estado de Cidadão Cinesa Cira Roto, limita o cidadão cinesa no Timor-Leste. Mas quando você limita o movimento, você não tem certeza, não tem decisão política, não tem governo, mas tem a palavra. A minha colher é a implementação da lei. Satan tem que compreender que é a nação RTL, a nação Estado de Direito Democrático. Significa que a atuação que a migração tem que basear na lei. E também é a liberdade. Se não tem mais indicação, se não tem perigão para a nação, para o povo, e também é a liberdade. Dada a Lenné, Pessoal Saúde usa máquina termômetro, onde detecta passageiros, não identifica isso em manas, enquanto máquina termômetro, ela funciona também. Napoleão Saviêr, Zé Cinto Fuga, Zé Mên.